Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça, paz, misericórdia da parte de Deus seja contigo nesse dia. Hoje nós vamos continuar abordando esse tema crucial para nossa caminhada com Deus, que é o tema da batalha espiritual. E hoje nós vamos falar a respeito da batalha espiritual ofensiva e defensiva. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, está escrito, abre aspas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fecha aspas. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e todos os dias nós estamos aqui juntos aqui no canal. Eu agradeço muito a Deus por você estar aqui comigo, sendo edificado, crescendo no conhecimento e na graça de Deus aqui no canal. E eu estou aqui para sempre compartilhar a boa e a saudável palavra de Deus com você. Eu quero agradecer a todos aqueles que já estão inscritos aqui no canal e quero pedir a você que ainda não se inscreveu, primeiro informando que a inscrição ela é gratuita, é só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar no sininho para receber as notificações e na palavra todas. Eu quero solicitar o seu amor, o seu carinho, o seu apoio aqui no nosso canal, se inscrevendo gratuitamente aqui no canal. E também eu quero expressar a minha especial gratidão para todos que são membros do canal. Você que já é inscrito, que sentiu o desejo de ser membro do canal, um membro apoiador aqui do canal, muito obrigado, que Deus prospere muito a sua vida. Saiba que o conteúdo aqui é gratuito porque ele é patrocinado pelos anunciantes e por você que é membro aqui do canal e também pelas ovelhas dizimistas e pelos irmãos que ofertam aqui no canal. Que Deus abençoe cada um de vocês com prosperidade financeira em nome de Jesus. Amados, vocês já sabem, mas não custa lembrar que o objetivo desse conteúdo é orarmos juntos lá no final. Por isso já quero pedir a você que permaneça comigo até o final desse conteúdo e nós estaremos orando juntos. Vamos lá, vamos à palavra de Deus para hoje. Dentro da nossa série a respeito de batalha espiritual, hoje nós vamos falar desse tema tão importante que é a batalha espiritual ofensiva e defensiva. E neste primeiro tópico, eu já quero ministrar sobre a sua vida o seguinte. Existem duas abordagens principais na batalha espiritual, na guerra espiritual e na batalha espiritual. Sempre faça a diferença entre a guerra, a batalha e o duelo. A guerra é a coisa global. Dentro de uma guerra acontecem várias e simultâneas batalhas e dentro das batalhas o inimigo pode te convidar para um duelo. Eu já disse e repito, não caia nessa armadilha. É melhor você na batalha junto com todo mundo ali junto com você, amém? Do que no duelo pessoal ali com o inimigo. Eu quero deixar aqui na sua mente, no seu coração, o texto da palavra de Deus que está lá em Tiago capítulo 4 no versículo 7 que diz, abre aspas, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fecha aspas. Essa arma defensiva, a batalha defensiva, ela envolve resistir ao inimigo. Amém, querido? A defesa está envolvida em se entricheirar e resistir o ataque do inimigo. Enquanto a batalha ofensiva, ela envolve atacar aquelas fortalezas do inimigo mesmo na nossa mente. Martinho Lutero, o famoso reformador que fez a reforma protestante, ele foi um exemplo de alguém que usou as duas abordagens em sua vida, tanto a defesa quanto ao ataque, né? Ele escreveu o famoso hino Castelo Forte, que ele diz que o Senhor é o nosso escudo. Ele estava ali falando a respeito de uma arma defensiva. Escreve para mim aí nos comentários a seguinte frase, na batalha espiritual, ser apenas defensivo é dar espaço ao inimigo. Ou seja, nós não temos somente que defender, nós temos que defender e também atacar as fortalezas do inimigo. Mas a batalha defensiva é aquela batalha entrincheirada. Você se entrincheira e espera o inimigo, resiste o inimigo, não deixa ele passar daquele ponto. Então escreve para mim aí nos comentários. Na batalha espiritual, ser apenas defensivo é dar espaço ao inimigo. Enquanto você escreve, eu quero mais uma vez falar a todos que estão aqui, que a curtida no vídeo é muito importante. Quando você aperta esse joinha aí, isso aumenta a relevância do vídeo aqui no canal, fazendo com que o YouTube entregue o link desse conteúdo a mais e mais pessoas. Então aperta o joinha aí, aperta o gostei, ajuda o nosso vídeo aqui no canal. Escreve por favor, na batalha espiritual, ser apenas defensivo é dar espaço ao inimigo. Meus amados, o Espírito de Deus precisa abrir o teu entendimento que todos nós estamos no meio de uma grande guerra espiritual. E no meio dessa guerra, dentro dessa guerra, existem várias batalhas. Todos nós estamos lutando. O mundo é um lugar hostil para todos os seres humanos, porque o diabo ele quer matar, ele quer roubar, matar e destruir a todos os seres humanos. Tudo aquilo que tem uma marca de Deus, ele quer colocar as suas mãos sujas. Mas, um mas bem grande, um mas bem potente, bem forte, maiúsculo, quem está na igreja, está resguardado. A igreja, ela é uma trincheira santa, é uma trincheira de resistência, é uma trincheira de defesa. Amém, queridos? Não se afaste da igreja. Você que já se afastou da igreja, volte para o convívio dos irmãos. Se afastar da igreja não é parar de amar a Jesus, não é parar de orar, não é parar de jejuar, é parar de se reunir com outros irmãos que têm a mesma fé que você. Porque quando os irmãos se reúnem, ali formam uma resistência armada, uma trincheira. E não pense que uma trincheira só acontece, as pessoas ficam ali só dando tiro, jogando lança. Não! Uma trincheira acontece muitas coisas, né? Ali tem culinária, ali tem higiene pessoal, tem várias coisas que acontecem na trincheira. Mas você precisa estar dentro da trincheira para se proteger contra os tiros do inimigo que vem na tua direção e ali formar uma barreira de resistência para que o teu inimigo não avance sobre o seu território, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre as suas coisas, sobre a sua mente, sobre a sua saúde mental, sobre a sua saúde física. Volte para a igreja, por favor. Volte para a trincheira. Não fique no campo aberto. Volte para a trincheira em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando houver a oportunidade, você vai também atacar as fortalezas do inimigo. Mas quando não estiver atacando, tem que estar dentro da trincheira. Não vai fazer piquenique espiritual em campo aberto. Você está no meio de uma guerra, está enfrentando batalhas. Fique dentro da trincheira, fique dentro da igreja, protegido pelo convívio dos irmãos. E quando eu falo igreja, não estou falando de galpão, de paredes, de prédios. Estou falando de dentro ali do galpão. Você fazer parte de um grupo de oração, de um grupo de intercessão, de um grupo que ora, que jejua, que busca a Deus, de uma companhia mecanizada, poderosa, armada e perigosa. Procure lá na igreja um grupo para você fazer parte. Isso é igreja. A gente não vai à igreja. Nós somos a igreja. Você precisa fazer parte desse grupo poderoso de infantaria para dentro da trincheira estar preparado para resistir o diabo e ele fugirá de você, conforme eu já li aqui para você. E o segundo tópico que eu quero compartilhar com você é o poder do jejum no meio da batalha espiritual. Vamos lá. Nós estudamos aqui uma série de 21 episódios a respeito do jejum. Inclusive, nós colocamos todo o material compilado junto num mesmo episódio. Todos os estudos bíblicos e orações a respeito do jejum estão aqui à disposição para você. O jejum, meus amados irmãos e irmãs, é uma arma poderosa na guerra espiritual, é uma arma poderosa na batalha espiritual e uma arma eficaz no duelo espiritual. Se a coisa já saiu do nível de batalha e virou um duelo, você precisa jejuar, precisa mortificar a carne, fortalecer o espírito com a palavra de Deus e quebrar o pau para cima do inimigo. Não baixe a sua guarda. Você é mais do que vencedora, mais do que vencedora. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, está escrito o seguinte, abre aspas para a palavra de Deus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Fecha aspas. E aí vem o tentador tentando ali quebrar o jejum de Jesus, acabar com aquele propósito. O diabo chega ali e diz assim, se és filho de Deus, transforme as pedras em pães, termina esse jejum, quebra esse propósito. E Jesus diz, nananana, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra revelada que sair da boca de Deus. Porque ali, nesse versículo, nesse texto, Jesus não usa a palavra grega logos, a palavra que é usada para a Bíblia. Ele usa a palavra rema, que é a palavra grega que diz respeito à Bíblia vivificada pelo Espírito Santo. E ele deixa bem claro, né? Eu não vivo só de pão, mas eu vivo de uma palavra vivificada pela boca de Deus. Então, no seu jejum, o que que você vai buscar no seu jejum? Por que que você vai jejuar no meio do duelo, no meio da batalha, no meio da guerra? Para ouvir uma palavra vivificada pelo Espírito Santo que vai abrir as portas para você sair ou entrar. Amém? O jejum de Daniel, ele é um exemplo clássico de como o jejum pode trazer revelações e vitórias espirituais no meio de uma batalha. O jejum, queridos, ele nos desliga das palavras e das ministrações que nos causam incredulidade e o jejum nos liga nas palavras e ministrações que ativam a nossa fé. O jejum, ele faz o nosso espírito se desgrudar da nossa carne e faz o nosso espírito grudar em Deus. Imagina o teu espírito desgrudando da carne e se grudando no Espírito Santo, no Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar, nós venceremos a falta de ação porque a incredulidade é a falta de atitude. Nós vamos vencer isso através do jejum. Lembra o seguinte, queridos, a fé, a palavra fé, ela é o nome. Crer já é um verbo. Verbos demanda uma ação, uma atitude. Incredulidade é a falta de atitude. Tem muita gente que tem a fé, a fé é um dom de Deus, mas não creem, porque não agem. Entendeu a diferença? Uma pessoa pode ter fé e não ser crente. Ela pode ter a fé e não agir por essa fé. Muitas coisas causam incredulidade na nossa mente, no nosso espírito. A pior delas, eu vou te dizer, a pior coisa que causa incredulidade na nossa mente são as pregações errôneas, são as doutrinas fraudulentas, são aquelas pregações feitas somente para o entretenimento das pessoas, para atrair a atenção das pessoas, sem visar levar aquele indivíduo a um crescimento espiritual, a um despertamento espiritual. Mas o jejum, ele é uma arma, uma marreta poderosa, a marreta de Deus para quebrar esses sofismos, mesmo de pregações e palavras vazias que você recebe no dia a dia. Escreve para mim aí nos comentários, o meu jejum não muda a Deus, ele me muda e me prepara para a batalha. Escreve aí por favor, o meu jejum não muda a Deus, ele me muda e me prepara para a batalha. Enquanto você escreve, não se esqueça que lá na descrição do vídeo tem o link da internet com o link da nossa escola bíblica 7RVP, viagem para Israel 2024 e também a conferência presencial Poderoso Deus 2024, tá bom? Depois que você terminar de assistir o vídeo, visita os links lá na descrição do vídeo. Escreve então, o meu jejum não muda a Deus, ele me muda e me prepara para a batalha. E o terceiro e último tópico que eu quero compartilhar com você aqui nesse episódio é a importância, né? Não só do jejum, mas também das ofertas na batalha espiritual. O jejum e a oferta combinados, né? Eles têm um poder muito grande na batalha espiritual. Por exemplo, o jejum e a oferta de Cornélio, o centurião romano, é um exemplo de como as nossas ofertas, elas podem ser um aroma suave para Deus, fazendo com que o nosso Deus envie um anjo para nos dar orientação daquilo que nós devemos fazer no meio da batalha, no meio da nossa demanda espiritual. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 4, está escrito, o anjo disse a Cornélio, subiu a tua oração e as tuas esmolas como memorial diante de Deus, fecha aspas. John Wesley, o fundador do metodismo, ele é um exemplo moderno de alguém que entendeu o poder do jejum e o poder das ofertas. O John Wesley, ele não consagrava para o ministério ninguém que não jejuasse pelo menos duas vezes por semana. E até hoje, os verdadeiros metodistas, metodistas raiz mesmo, eles têm o hábito de jejuar pelo menos duas vezes por semana. Também eles são muito poderosos na prática da generosidade, é algo que sempre fez parte do testemunho de John Wesley. Escreve aí para mim nos comentários a seguinte frase, as minhas ofertas são mais do que gestos, são armas de guerra espiritual. Escreve aí, as minhas ofertas são mais do que gestos, são armas de guerra espiritual. Enquanto você escreve, eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo com cinco pessoas da sua lista de contatos no WhatsApp. Mas quando você compartilhar, você vai escrever assim, compartilhe esse vídeo com cinco pessoas da sua lista do WhatsApp. Faz isso para mim, porque aí a pessoa que receber vai compartilhar com mais cinco, e aí nós vamos multiplicar o número de pessoas que verão este conteúdo. Você me ajuda nisso aí? Me ajuda a espalhar a palavra de Deus? Então escreve aí nos comentários, minhas ofertas são mais do que gestos, são armas de guerra espiritual. E para concluir, meus amados, eu quero mais uma vez te dizer, a guerra espiritual, a batalha espiritual é uma realidade, mas Deus nos deu todas as ferramentas para vencer essa batalha. Lá no Salmos 31, 24 está escrito, abre aspas, Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor, fecha aspas. O apóstolo Paulo, que nos escreveu a respeito da armadura de Deus, que nos escreveu a maioria dos textos a respeito de batalha espiritual, ele é um exemplo de alguém que viveu uma guerra espiritual, uma batalha espiritual intensa, de forma intensa, mas ele saiu mais do que vencedor, meus amados. No final, ele perdeu a vida física, mas ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a sua coroa, pelo contrário, ele disse, abre aspas para Paulo, terminei a carreira e guardei a fé, fecha aspas. Talvez você pode até estar se perguntando, como assim, pastor Cirilo? Como que ele venceu se no final o imperador romano cortou a cabeça dele? Meus irmãos, minhas irmãs, conte aí na sua Bíblia, quantos homens da Bíblia puxaram a cadeiazinha, foram para a prisão, Jeremias foi preso, Ezequiel foi preso lá no exílio, José puxou quatro anos de cana, quatro anos de prisão, por causa de uma acusação falsa, de uma periguete que acusou ele de assédio sexual, sendo que ele nunca encostou a mão naquela mulher, ele puxou quatro anos ou mais de prisão, Pedro foi preso, Tiago foi preso, João foi preso, foi exilado na ilha de Pátimos, sem falar daqueles que foram sumariamente e cruelmente executados, como foi o caso de Estevão, o caso do profeta Isaías, que foi cerrado pelo meio, dentro do tronco de uma árvore, enfim, meus amados, segundo a palavra de Deus, ser vitorioso, ser mais do que vencedor, é nunca se desviar de Deus, é nunca desistir de caminhar, é nunca voltar atrás, é não soltar a mão do arado, é perseverar, é continuar, em nome de Jesus Cristo, escreve para mim nos comentários, em nome de Jesus, eu já estou equipado para a batalha, agora é hora de lutar, eu já estou equipado para a batalha, agora é hora de lutar, enquanto você escreve não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de compartilhar o vídeo, e também não se esqueça aqui no comentário, de me ajudar a responder as pessoas lá nos comentários, orar por elas, colocar um reciclo da Bíblia, coloca lá, me ajuda nessa obra, me ajuda nesse ministério, para que o máximo de pessoas possam ser atendidas aqui nos comentários dos episódios, tá bom? Conto com você, em nome de Jesus, e lá embaixo na descrição do vídeo, nós temos as informações, para você que sente o desejo de entregar aqui uma oferta, você que é nossa ovelha e quer também entregar aqui o seu dízimo, pode fazer isso através do Pix, e a informação está lá na descrição do vídeo, lembrando que o conteúdo é gratuito e as ofertas são voluntárias. Agora vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti mais uma vez nesse dia, nós lançamos, meu Deus, nós lançamos o nosso cuidado sobre o Senhor, e o Senhor nos sustenta, conforme está lá no Salmo 55, versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. O Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos fortalece na batalha espiritual, o Senhor que nos ajuda, o Senhor que nos dá o dom da fé, mas também nos dá, ó Deus, a ativação dessa fé, para que nós possamos exercer o nosso crer e alcançar a vitória na batalha espiritual, em nome de Jesus Cristo. Pai, a batalha é diária, mas a vitória também é diária. Se nós olharmos para a nossa vida, se nós contarmos, ó Deus, a nossa vida, nós vamos contabilizar mais vitórias do que derrotas. Pai, nós, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer pelo teu favor, por estar conosco nessa batalha, queremos agradecer pelo trabalho dos teus anjos, dos teus arcanjos conosco nessa batalha, também agradecer pelos querubins e serafins que adoram conosco na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, estende a sua mão sobre nós neste dia, fortalece, meu Deus, a nossa fé, para que ela possa passar do estágio de uma fé para o estágio de uma crença, de uma atitude, de um movimento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Senhor, estende, meu Deus, a tua mão agora sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão deprimidos, sobre aqueles que estão enfrentando todos os tipos de distúrbios em sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, libera, Senhor, aqueles que estão presos em pecados e vícios. Libera, Senhor, da vitória financeira àqueles que estão desempregados, quebrados, falidos e endividados. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, intervenha nas famílias que estão desestruturadas e nos relacionamentos complicados. Em nome de Jesus, meu Deus, restaura a casa, Senhor, restaura. A tua palavra diz no Salmo 85, versículo 4. Restaura no Senhor, ó Deus da nossa salvação, ó Deus do nosso bem-estar, ó Deus da nossa cura divina, ó Deus da nossa prosperidade, ó Deus da nossa vitória. Restaura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, Pai Justo, Senhor Deus Todo-Poderoso, dá sabedoria, Senhor, às pessoas que agora estão enfrentando desafios ministeriais, desafios profissionais, desafios jurídicos com causas na justiça, meu Deus, causas muitas vezes injustas. Que o juiz de toda a terra faça justiça, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pelas nossas famílias, pelos nossos pais e pelos nossos filhos e pelos nossos cônjuges. Deus abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa a casa dos nossos pais e abençoa, Senhor, a casa e o futuro dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós estamos entrincheirados na igreja. A igreja é a nossa trincheira, é o nosso lugar de resistência. Ó Senhor, para usarmos ali as armas defensivas e as armas ofensivas, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, estar na igreja, estar entrincheirados na igreja. É um lugar de defesa. Meu Deus, muito obrigado pela tua igreja. Não existe igreja perfeita, mas ali é um lugar de proteção. Meu Deus, me dá um grupo de oração. Conecta-me, ó Deus, num grupo de intercessão. Um grupo que ora, Senhor. Não aquele grupo bonitinho, mas aquele grupo poderoso de oração, poderoso de jejum. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Porque eu estou entendendo a batalha espiritual. Eu quero me preparar, ó Deus, para estar fortalecido no Senhor, na força do Seu poder e também na comunhão com os meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, me leva, Senhor. Abre as portas de um grupo de oração na minha igreja. Abre as portas de um grupo de intercessão. De um grupo de vigília. Um grupo sério, meu Deus. Não cristãos bobinhos. Não cristãos rasos. Não cristãos que só querem bênçãos, meu Deus. Mas cristãos que querem lutar essa batalha espiritual e saírem mais do que vencedores. Meu Deus, mostra-me essas pessoas. E se esse grupo não existe na minha igreja, eu serei o primeiro. E vou convidar o segundo, o terceiro, o quarto. E vou formar, então, esse grupo de oração. Esse grupo de intercessão. Mas eu não vou lutar sozinho. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero sair da situação de duelo. E entrar na situação da batalha. Em nome de Jesus Cristo. Por isso eu preciso de companheiros de oração. Companheiras de oração. Meu Deus, abre as portas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Não se esqueça. Envie o vídeo para cinco pessoas. Pedindo elas que envie para mais cinco pessoas. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau. Amém.